O assunto agora é cultura. O Espaço Cultural de Genal Tavares de Queiroz, realizado no hall da Assembleia Legislativa, realiza amanhã, às 18 horas, sua primeira edição de 2024. Ao vivo do plenário, Valquíria Miron traz os detalhes do evento. Muito boa noite, Valquíria. Olá, boa noite, Acival. Boa noite, telespectador da TV Alesi. Estou aqui ao lado do Benete Nascimento. Ele é curador do nosso Espaço Cultural de Genal Queiroz e vai conversar com a gente sobre a abertura amanhã, a primeira de 2024 e com muitos talentos, né? É verdade. Um abraço para você, Valquíria. Um abraço para o Acival, para quem está nos escutando agora e nos vendo, claro, a abertura do Espaço em 2024. Eu diria assim que é com chave de ouro. Trazendo três talentosos nomes da cultura sergipana. Dois deles dispensam maiores comentários. Chico Queiroga e Antônio Rogério. Mais de 20 anos de carreira juntos. Mais de oito, dez trabalhos gravados, né? Uma dupla que já percorreu meio mundo com apresentações, como se fala na gíria, Europa, França e Bahia, não é? E trazendo a experiência deles com a presença de um grande nome, um grande talento que surge nas artes plásticas sergipanas e que vem direto de estância para nos abrilhantar com o hiperrealismo. Olha, Valquíria, você vai ficar impressionada com a pintura desse artista que a gente vai trazer aqui. O Felipe é uma figura muito, muito extraordinária. Estará presente a partir de amanhã no nosso encontro do Espaço Cultural. Você não para, né? É um trabalho de muita pesquisa para encontrar esses talentos no estado de Sergipe. A gente tem muitos aqui, né? É, mas é bem aí que parece aqueles olheiros, né? Aquelas pessoas que estão vendo arte, estão vendo cultura e essas pessoas dão dicas importantes. Eu conversando com um querido amigo, Antônio Cruz, que é um escutor, é um pintor, e ele falava para mim assim, ó, tem um talento em estância que é preciso dar uma chance a esse rapaz. E aí, conversando com ele, ele indica o nome do Felipe, eu olho o trabalho do Felipe, que impressionado, e aí mais entusiasmado ainda, porque ele topou a parada de vir para cá, para a Assembleia. E um detalhe, hein? Porque chegar mais cedo aqui no Espaço Cultural, vai ver o Felipe pintando no mesmo espaço, na mesma hora, construindo a sua obra, construindo uma tela. E a gente vai ficar muito feliz em saber que as pessoas vão conhecer esse artista, que ainda tem muito a dizer para o nosso Sergipe. E aí você falou também de Antônio Rogério Chico Queiroga, são 26 anos agora em 2024, né? Da dupla, junta. E é bacana eles amanhã participando aqui com a gente também. Sem contar que eles têm um trabalho individual, que antecede a questão da dupla, e eu, Valquíria, tive um prazer imenso em conhecer esse trabalho, desde lá, quando Chico Queiroga participava dos festivais da música popular. Teve o prazer de acompanhá-los em algumas discussões, ou no Rio de Janeiro, produzir um trabalho com eles, com a Rede Globo, e vejo eles com essa maturidade, com essa canção vigorosa, com canções antigas que são cantadas por pessoas da nova geração, com vigor, com a interpretação, com a beleza. Eu tenho absoluta convicção. Quem vier amanhã na Assembleia, aqui no Espaço de Genal Queiroz, vai ter uma bela surpresa e vai ficar muito feliz em ver o trabalho dessa dupla e o trabalho desse garotão, que eu reputo como a grande surpresa para 2024. É importante falar que são portas abertas, né? As pessoas podem vir conferir de perto. Sim, sim. É um trabalho que está marcado para as 18 horas. Não se paga absolutamente nada. Você pode chegar, pode trazer sua família, venha se divertir com a gente. E como eu disse, se chegar mais cedo, vai ver o Felipe trabalhando na hora uma obra que vai ficar exposta durante esse dia. Inclusive, eu vou aproveitar que você está aqui com a gente, para a gente falar do trabalho que foi feito aqui no ano passado, no mês de novembro, com o Lito. Lito que recebeu o título de cidadão sergipano e também apresentou aqui o trabalho dele no Espaço de Genal Queiroz. A gente tem imagens para mostrar para você de casa. E a gente pode falar, né? Mereceu. É, mereceu sim. E detalhe, Valquíria, é que o Lito, nesse dia, nesse evento, ele recebeu o título de cidadão sergipano. Lito já mora em Sergipe há cerca de 40 anos. Veio para cá apaixonado por uma mulher, que hoje é a mulher dele, e aqui ficou. E é um cara que... Eu ouvi uma declaração de Luiz Caldas, que mandou, inclusive, o depoimento que foi exibido aqui no programa. Esse cara me ensinou a tocar guitarra. Quer dizer, tem uma importância do músico, e a gente pode trazê-lo aqui, homenageá-lo ainda em vida, que é importante, né? E Lito, com sua maravilha de guitarra baiana, conseguiu emocionar a todos nós. Foi uma festa muito bonita. Muito bonita mesmo. Bacana. E quem vier amanhã também vai acompanhar uma apresentação brilhante aqui, né? As apresentações aqui do Espaço de Genal Queiroz. Então vamos fazer o convite de novo, Benete. Atenção para o convite. Amanhã, 18 horas, aqui na Assembleia, no Espaço Cultural de Genal Queiroz, a gente espera você aqui para prestigiar Chico Queiroz, Antônio Rogério e Felipe, que é um artista de estância, que vai mostrar o trabalho que ele realiza no extremo sul do Estado. Uma arte de olhos sobre tela com o hiperrealismo impressionante. Convidados vocês, todos vocês. Estarei presente também. Vou marcar presença. Né, Silval? Estaremos todos aqui acompanhando no Espaço de Genal Queiroz. Mais uma apresentação. Estarei presente também.